Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu acho que eu nunca trouxe minha rotina noturna pra vocês, mas vou mostrar um pouquinho de como ela está sendo nessa quarentena. Tudo começa com o meu café com leite lá pras 3 horas. Minhas aulas online começam às 4 horas da tarde. Não só online, minha grade é das 4 às 8h50 da noite. Então eu gosto de tomar um cafezinho, fazer aquele lanche da tarde. Ainda dou uma trabalhada um pouquinho, tenho algumas coisas pra resolver de cliente e logo depois começa a minha aula. É claro, não é todo dia que eu faço a mesma coisa, vamos, né? Lembrando disso. E aí, uma pausa, gente. Olha essa cachorra, vê se eu posso com isso. Olha esses olhos. Ela ama tomar sol. E ela sempre fica ali comigo enquanto eu tô em aula. Ou até mesmo se tem uma frestinha de sol, ela só vai ali por conta do sol também. E eu não aguento isso. Olha isso. Vê se pode. Mas voltando. E aí, eu vou pro meu intervalo, aproveito pra tomar um banho que eu tinha treinado de manhã e necessitava de um banho. Acho que eu nunca demorei tanto pra tomar banho, eu sempre tomo logo depois do treino. Mas tudo bem. E depois do banho, eu vou direto fazer minha janta. Gente, nem sempre eu faço a janta. Vamos esclarecer isso. Às vezes eu como o que tem, minha mãe que faz. Ou às vezes eu como na frente do computador. E também beber muita água. Mas muita água. E ali eu mostrei meu Insta, que é o momentinho que também eu respondo todos os comentários de vocês. E já vai lá me seguir, né, meus anjos? Porque a gente tá precisando e eu posto muita coisa bacana por lá. E sempre o dia a dia que vocês esperam. Então, eu fiz uma tapioca com queijo, carne moída. Pra quem não sabe, a única carne vermelha que eu como é carne moída. Não me dou bem com outro tipo de carne. Não sou vegetariana, nem vegana, nem nada. Realmente, nunca gostei. Depois de aí já montar minha tapioca, eu já janto. E vou correndo de volta pro computador. Porque eu não tenho uma hora tão grande assim de intervalo. Esse dia deu até pra fazer uma tapioca, mas tem vezes, como eu falei, minha mãe já fez a comida e eu tenho que comer na frente do computador. Minha aula de segunda-feira, ela volta, sai do intervalo. Volta, é 7h20. Então, logo que comer, como eu mostrei pra vocês, eu tinha que comer rapidinho e voltar pra aula. Nisso, é assim que acaba minha rotina noturna, gente. Depois de todas as aulas, acabam normalmente 8h50. Eu fecho tudo. Gosto de organizar minha mesa, deixar bem arrumada. Pra poder aí ter uma mesa mais organizada e tudo mais. Nisso, vou tomar meu colágeno. Que, gente, que negócio ruim. Compartilhei com vocês os stories que eu esperava mais. E o fim da noite é o momento que eu pego pra me organizar, ver o que eu tenho pra fazer no dia e muito YouTube. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e veja o vídeo que está recomendado pra vocês. Beijo!